Música Tanto fácil é noite ao dia Uma luz me ilumina Alegrando o meu viver Minha vida se renova Em cada abraço e em cada rosa Que eu trago pra você Minha vida, minha história Se transformam em vitórias E em cantigas de lina Peço os rimas da canção Carinhando a escuridão Na emoção do teu olho Meus ossos voam no espaço Buscando a paz do seu abraço E dividimos nosso amor Que nós sou E no suspiro satisfeito Ele adorbeço em seu peito Rosto tomado em nosso Travesseiro azul Tanto fácil é noite ao dia Uma luz me ilumina Alegrando o meu viver Minha vida se renova Em cada abraço e em cada rosa Que eu trago pra você Minha vida, minha história Minha vida, minha história Se transformam em vitórias E em cantigas de lina Meus ossos voam no espaço Buscando a paz no teu abraço E dividimos nosso amor De norte a sul E num suspiro satisfeito Dei de adormeço em seu peito Posto colado em nosso Pravesseiro azul Meus testes louvoram no espaço Buscando a paz no teu abraço E dividimos nosso amor De norte a sul E num suspiro satisfeito Dei de adormeço em seu peito Posto colado em nosso Travesseiro azul Posto colado em nosso Travesseiro azul Posto colado em nosso Em nosso Travesseiro azul Azul Amém.